Música Secretário de Estado Floresta preocupa o Aikamele e Nebe continua lá com a Iha Balcau. Relaciono o Aikamele e Nebe lá com o Bebe que é o município de Balcau. Secretário de Estado Floresta, o seu apoio é o PNTL, a tubo catuíro armazém Aikamele e Nebe Balcau. Aikamele é o valor de economia, tanto no mercado local como no mercado internacional. Também sempre acontece uma atividade ilegal, tanto em Halao e em Loro, como em Cala. E também nós temos que ir lá para o Laco, e nós temos que ir lá para a transação, para a área fronteira. Nós temos que ir lá para a área fronteira, para os Jalanticos, nós temos que ir lá para o Laco. Nós temos que ir lá para o Laco, e nós temos que ir lá para o Laco. Nós temos que ir lá para o Laco, e nós temos que ir lá para o Laco, e nós temos que ir lá para o Laco. Nós temos que ir lá para o Laco, e nós temos que ir lá para o Laco, e nós temos que ir lá para o Laco. E nós temos que ir lá para o Laco. E a encontro o secretário de Estado Floresta, nós orienta a Guarda Floresta Sira e a cooperar com a autoridade de segurança onde assegura a Ecameli e a Bocão. Feliciano Benancio Belo, XMN.